Qual é o nome do Brasil? Qual é o nome do nosso presidente? O nome dele é Bolsonaro! A palavra é sua! A melhor administração municipal do Brasil, primeiro, só podia ser de uma mulher, e depois, do BN, o nosso partido liberal. Obrigado a todos vocês pela recepção, pelo carinho, dizendo que Recife é verdadeiro, me sinto muito bem estar no meio de vocês. Senhor, agradeço a Deus por ter recebido a vida e por um mandato de quatro anos. Hoje, nós, juntos, fizemos história. Se isso não fosse verdade, nós não estaríamos aqui. Minha história foi feita em cima de escolher ministros técnicos e com responsabilidade, que puder realmente mostrar vocês, o tamanho do Brasil, a sua potencialidade, tem como, onde nós podemos chegar. Na verdade, não é o Brasil apenas. Isso aqui é uma terra planetita. É um país que ninguém tem o que nós temos. Somos melhores de tudo. E para nós, traduzimos isso. E testar para a população, a cada dois anos, o Brasil vem melhorando o seu quadro de polícias pelo Brasil. Prova, produza aqui do meu lado. Tem como? Falar para as pessoas que me acompanham. Tem como? Entendo eu. A eleição mais importante que nós temos são as eleições municipais. O vereador é o primeiro declaro para a política. Eu fui vereador por dois anos no Rio de Janeiro. Um grande aprendizado que nos dá base para sonharmos com voos bem mais altos. Apesar dos problemas que tivemos, com a pandemia e com a guerra. Fizemos, creio, que fui o único chefe do Estado do Brasil que se imposta para vocês. Estamos aqui no próximo domicílio, este abril. Aqui está a prova que você tive menos imposto, você arrecada mais. Com a ajuda do parlamento, com o auxílio, do sócio, votando conosco, dentro da Câmara, do Flávio, dentro do Senado, nós geramos os impostos federais do ovo, da gasolina, do dívidos e do gás de cozinha. Após isso, nós estamos no arrecadar mais, mês a mês. É um sinal que a carga de deputado do Brasil é muito alta. E eu fiz diminuir a carga deputada juntamente com a minha equipe econômica liderada por Paulo Guedes. Nós estamos no arco para o mundo. Às dois dias, votou o presidente do Banco Central. Temos nessa, que foi a indicação nossa e porém da independência do Banco Central, foi eleito pela quarta vez o melhor presidente do Banco Central do todo o universo. Deixamos marcas, não apenas para os nossos irmãos do Nordeste levando água para lá. Deixamos marcas, como por exemplo, criamos aquilo que ninguém mais vive nele. E todo mundo hoje em dia tem o PIX. Sem jogar qualquer taxa de azeite. Também usamos o nosso mandato para fazer, recuperar valores que tínhamos deixado lá logo no tempo por responsabilidade de chefe e outros representativos. Aprendemos a valorizar a nossa família. Entendemos que a teologia do gênero não interessa para os nossos filhos. Aprendemos a valorizar a nossa família. Aprendemos a valorizar a nossa família. Então, eu quero dizer a vocês, estão inelegíveis porque eu me reunido em Machadones. Eu não me reunido com o clã de câncer no Morro da Nova. Vitor! 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 Vitor Nosso Brasil é o melhor país do mundo. Ninguém vê o que nós somos. E para nós, usufruirmos isso, devemos bem escolher a começar com governadores, com perfeitos, presidentes estaduais, governadores, federais, senadores e aquilo que é a Soneja do Moro, presidente da República. Não podemos ter pessoas que não têm princípios, não pertençam, não tem como dar certo. E se hoje tenho saudade de vocês, repito, me deixamos alto, afinal de contas, eu sou o rei mais amado do mundo. Com alegria, com adaptação, com responsabilidade, nós fomos mudando o nosso Brasil. E pode ter certeza, nos queremos firmes em 26, para colaborarmos, para que o Brasil volte a se agudizar o Brasil, o Brasil vai no Brasil, as 79 denuncias do Moro! ofensiona do Moro!